Sozinho a pensar na vida Precisava de estar sozinho, escondido de todo o mundo para ordenar todas as ideias Deixado sozinho a pensar na vida À espera que o tempo resolva os seus problemas Homem pensativo e solitário Sozinho e à espera que a chuva terminasse Meditando no vazio Entre tantos hábitos, observar vidas era o que mais lhe dava satisfação Homem sozinho que precisava de pensar Impaciente à espera de alguém E com medo que alguém o esteja a seguir Escondeu-se e encostou-se ali Solitário À espera da pessoa certa E o tempo passa E nós aprendemos E aí E aí E aí